E isso só é possível de acontecer devido à existência de satélites nessa camada. Então, ela é uma camada bastante importante para a gente por refletir aí as ondas de rádio. Então, todas as ondas de rádio utilizadas na superfície do nosso planeta refletem e voltam para a gente dando as informações. Por último, nós temos a exosfera. Essa é a camada mais externa. E por estar mais distante da superfície da Terra, a força da gravidade tem menor influência sobre ela. Os gases, eles se dissipam com mais facilidade para o espaço. O que é dissipar? Eles se espalham com mais facilidade. E nela se encontram os satélites de dados e os telescópios espaciais. Então, quando a NASA fala que vai lançar um satélite, ele fica nessa camada, na exosfera. E a partir dessa camada, ele faz fotos, ele faz estudos, coleta dados e manda através dos satélites que ficam na termosfera para a NASA, aquela agência espacial. Então, dessa maneira, nós temos as cinco camadas da atmosfera, cada uma com uma função diferente. Tudo bem até aqui? Vamos, então, para os exercícios. Vocês farão a página 115, exercício 1, 2 e 3. E depois, na página 116, o 4 e o 5. Então, páginas 115, 1, 2 e 3. E páginas 116, 4 e 5. Tá bom? Beijos, bons estudos!